O secretário-geral da CGTP insiste na subida imediata do salário mínimo para os 515 euros. Arménio Carlos faz duras críticas ao relatório da OCDE e acusa mesmo a organização e o governo de serem insaciáveis. Eles são insaciáveis. Portanto, continuo a falar na rigidez do trabalho e se vocês recordarem, este é o slogan, eu diria que é a K7, que já se usa há 25 anos ou há 30 anos em Portugal. A legislação do trabalho é rígida. Reveça a legislação do trabalho. Passados 10 anos ou 2 anos, a legislação do trabalho continua a ser rígida. Eles estão mesmo agora a rever a legislação do trabalho e continuam a dizer que ela é rígida. É rígida. Toda a gente sabe que nós temos uma das legislações mais flexíveis do mundo. Bem, mas o que eles continuam a dizer é que tem de se continuar a flexibilizar. Para quê? Facilitar os despedimentos, reduzir as inimizações, reduzir os salários e já agora destruir a contratação coletiva. Mais uma vez, eles referem que a contratação coletiva é um problema para as empresas porque não é contrária à dinamização da competitividade. Nada mais falso. E, portanto, qual é a posição do Governo sobre esta matéria? É a mesma de sempre. Continua com os mesmos apoios a nível da União Europeia e é caso para perguntar. Isto é um relatório da OCDE, mas recentemente a Comissão Europeia também fez um relatório de sentido idêntico. Então, com amigos destes, nós não precisamos de inimigos.